Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje eu vim gravar um Q&A, ou perguntas e respostas, como quiserem, em que eu basicamente vou responder às perguntas que vocês me mandaram. Eu pedi lá no meu Instagram, mais ou menos há 4 dias, puse uma história a pedir perguntas para vocês me mandarem. E muitas de vocês me mandaram perguntas e agora eu vou responder aleatoriamente, não vou conseguir responder a todas, mas agora vou vir. Estou aqui com este telemóvel e vou agora ver as vossas perguntas para poder responder. Eu não vou dizer o nome da pessoa que mandou porque a pessoa também pode não crer e tal, por isso vou só responder à pergunta. Mas antes, se não chegas no Instagram e queres participar nestes vídeos também, vai-me lá a seguir, o nome é vero.hc.caldas e recentemente eu criei TikTok. É verdade, TikTok. O nome é igual do Instagram, por isso, bora lá. Primeira pergunta, por que quiseste criar um canal no YouTube? Então, já há algum tempo eu gosto muito de ver YouTube e adorava as YouTubers e tal. Eu sempre pensei, ah, eu queria um mês de fazer vídeos para o YouTube e tal. E pronto, eu agora achei que esta altura também era melhor. E pronto, tive mais ideias e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Segunda pergunta, vais para que área? Então, eu ainda não sei para que área eu vou. É verdade. Eu estou agora no ano e pronto, vou ter que escolher uma área, uma unidade de Ciências e Economia. Sempre tive a ideia de crer para Ciências, mas agora ainda não tenho bem a certeza. Terceira pergunta, qual profissão gostavas de seguir no futuro? Como eu vos disse, ainda não sei bem a área, portanto a profissão nem está lá perto. Quarta pergunta, consideras os testes da tua escola fáceis ou difíceis? É sim, eu não considero os meus testes da minha escola nem fáceis nem difíceis, porque há várias disciplinas que vocês sabem. Claro que há disciplinas que eu tenho mais facilidade do que outras, por exemplo, os testes de inglês correm-me sempre bem, praticamente sim, que eu lembro que correram sempre bem os testes de inglês, mas também se calhar há alguns testes de física ou clínica que não correram assim tão meio, ou de matemática, percebem? Tudo depende do professor, dos testes e do que nós gostamos. Próxima pergunta, gostavas de entrar na TeamStrada? Sim, o meu rapazinho mandou esta pergunta e eu não sei, quer dizer, é o seguinte, eu vejo alguns dias da TeamStrada, não vejo muitos dias da TeamStrada. Há lá pessoas que eu gosto, quer dizer, não os conheço, mas há pessoas que eu gosto do trabalho que eles fazem, mas penso que nesta altura não, não gostava muito de entrar para a TeamStrada, porque não tenho tempo mesmo e também não sei, não sei ver. E também penso que ainda não estou pronta para a TeamStrada. Próxima pergunta, também relacionada com a TeamStrada, ou seja, estou a ver que gostam da TeamStrada. Qual o membro da TeamStrada que gostas menos? Não é nenhum membro da TeamStrada que eu gosto menos. Seguinte, qual é a tua cantora favorita? Eu não tenho uma cantora favorita, eu gosto de muitas. Lady Gaga, Katy Perry, olha, nem sei, gosto de mim mesmo muitas. Música favorita? Como eu vos disse, eu tenho várias músicas que eu gosto mesmo muito, mas agora eu gosto muito daquela Sweet Butter Cycle, Be All Right, pronto, assim, músicas desses gêneros. Próxima. Gostas mais de gelinho ou gel? Eu neste momento tenho as unhas pintadas, mas é mesmo de verniz, de normal, não é? Não é gelinho nem gel. É assim, eu nunca fiz gel na vida. Gelinho já fiz, para aí, sete vezes, pronto, não sei. Agora é que há um tempo, fiz, tipo, seis vezes seguidas, mais ou menos, mas depois decidi parar. Há cerca de dois meses, um mês, um mês, mais ou menos, um mês. E também para as minhas unhas descansarem, porque eu sempre estava a precisar que as unhas parassem um bocado, mas como ainda não fiz gel, não sei bem qual é que eu prefiro, mas sei que gelinho é mais, acho que é mais suave para as unhas, não tem a sugestão. Seguinte, primeiro, o leite ou os cereais? É assim, eu vou dizer uma coisa muito sincera, eu não como cereais. É assim, eu já comia cereais, eu antes, quando era mais pequenina, adorava cereais. E eu agora gosto, mas não adoro, vão ver, aquela coisa, não é que eu costumo comer de álcool, assim, portanto, cereais que não costumo comer muito, mas o que eu sei é que eu ponha sempre primeiro os cereais e depois o leite, não sei, eu sinto que é, põe os cereais, depois põe o leite, porque são, metem o leite para os cereais, depois os cereais não caem. Mas não sei, digam-lhe se vocês põem primeiro o leite aos cereais, mas eu ponho primeiro os cereais e depois imaginem que põe cereais a mais, não conseguem tirar, porque já está lá o leite. Quais as tuas marcas de roupa favoritas? Eu gosto de várias marcas de roupa, mas nomeadamente gosto muito da Pull&Bear, da Mango, da Zara, da Anti Milk, da Chicalarica, sei lá, gosto muito das marcas. Última pergunta, és modelo? Sim, mandaram-me esta pergunta. Sim, eu sou modelo de uma marca que é a Chicalarica. Se quiserem, podem visitar o site online, depois as mesmas vidas. E esta foi a vez, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se querem participar destes vidas, vão lá seguir pelo Instagram e não fiquem chateados se eu não respondi a alguma pergunta, porque vão haver mais que um anéis. Por isso, é isso. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. E aí